Eu amo essas areias mágicas aqui, ó E aí pessoal do Helene Collector Hoje o nosso unboxing é dela Da Barbie Pop Review E não vai ser só uma Vão ser? São? Duas São? Três Três coisinhas da Barbie Vamos lá Olha gente, nós vamos abrir agora esse kit de cadeirinha aqui, ó Que bonitinho O kit, olha só Que lindo Virando aqui atrás, ó Tem a Brooklyn aqui atrás Com o kit de cadeirinha Ó, sensacional Bora abrir esse kit Aqui, pessoal Ah, que bonitinho isso aí Mostra Olha que fofinho Dá até uma coisinha pra assistir Vocês vão estragar assim Vai lá, Stephanie, mostra aí Temos a mesinha Mesinha, olha que coisa mais linda Vou deixar aqui Uma cadelinha Uma cadelinha Outra cadelinha Uma caixinha de celeais Da Barbie Com uma de leite Porque a Barbie gosta de tomar leite, ó Uma de suco de laranja Bota ela pra mim Temos dois copos azuis E eles têm um pezinho da Barbie aqui, ó Temos um pratinho com ovo Temos um eifo de estrela Temos uma marrieda Temos uma rajinha Rajadinha Raja Ja, ja Ja, ja Já De suco Amarela Um melzinho Jarrinho de flores Temos os garfinhos e talheres Ó, que legal Vamos lá, gente Vamos abrir aqui Ó, ó, ó Ó O copinho é vermelho, gente Que lindo Vamos libertar o canute Eita, o canudo é pequititinho Ó É um canudo pequeno Eu pensei que era o canudo que ia ter lá embaixo Não vai não É só pra furar o slime Ó Aqui é um negocinho grosso Tem a moranguinho A uvinha A cerejinha Cerejinha com limão Ó, com limão não, com laranja Cerejinha com laranja Olha só que legal E essa daqui é a melancia Eu peguei a melancia É a construção, ó Coloca aqui Põe o slime Brinca com o slime Abre as surpresinhas Abre a boneca E revela a boneca Vambora O copinho Gente, que copo da hora É um copo de plástico Nossa, muito bom esse copo, viu É um plástico que dá vontade de usar pra beber água Ó, tem o copo aqui da Cinemark Ó, ó o copo da Cinemark Aqui pra vocês compararem Do mesmo tamanho do copo da Cinemark Só que o da Cinemark é o plástico mais duro Esse aqui é um plastiquinho mais Mais molinho Mas, gente, tá da hora Então, gente, que é o copo Ó, aqui vem o slime aqui dentro Esse copo vem escrito Barbie Aqui, ó Barbie Todo de melancia Lindo, maravilhoso E aqui tem o slime Que você derruba aqui dentro E faz slime Vamos pegar aqui Aqui é a surpresinha, que bonitinha Um plásticozinho meio molinho, tá Vem, aperta Olha, é tipo um plásticozinho meio mole, sabe Um drinks Vermelhinho Nesse outro vem Patins Vermelhinho também, ó Ó, bonito Olha, é um puddle Um puddle Fofinho Ó, ele é bem brilhoso Ah, uma boinha de melancia Leuquim aqui atrás Olha que fofo Para o puddle ficar, ó Ó, o puddle fica na boinha O puddle é grudinho, ó Fofinho Fica aqui na boinha o puddle Tem mais coisa que nessa A saia de melancia Ó, a costura da saia Muito bonitinha a saia de melancia E agora É a hora da verdade Vamos ver, vamos ver Olha só, gente Que linda Olha O rostinho dela Tem um copinhozinho aqui Cabelo vermelhaço Olha que cabeleira Olha Ela tem articulação No bracinho Gira Não tem articulação No tronco Não tem articulação Na mãozinha Tem articulação Na cabeça E Ai, gente Olha só As pernas dela É articulação Made to move Ó Ela tem articulação Aqui Aqui E aqui Olha só Que linda Pessoal Maravilhosa Olha só Belíssima Na praia Arrasando Vamos colocar aqui nela Os patins E a sainha E já voltamos Prontinho, gente Olha aqui, ó Ficou belíssima Maravilhosa Vitaminada Ó Sucesso Ó Eleni Collector Agora vai Stephanie Abrir a dela Tchau Gente, isso aqui é um Cachorinho Olha que coisa fofa Ele é roxinho Deixa ele aqui Ai, que bonitinha A bainha Formato de uva E aqui tem Um shortinho De uva Ó Bonitinha Um copinho Com cani Tsunho Roxo Os patins Roxinhos Nossa, que cheiro bom Olha que coisa mais linda A minha docinha Ela tem articulação Bem maiozinho Roxo Ó O braço podia ser mais articulado Tem articulação na mãozinha Mas ela é linda, gente Ai, ela vem cheirinho de uva Ó o cabelo dela Cabelo solto Mas eu tô bagunçando tudo Meu Deus E vamos fazer a revelação E vamos fazer a revelação Dela, gente Tchutu Tchutu Gente, eu decidi furar Tchutu 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 Prontinho, a boneca saiu da geladeira Olha só Olha como ficou o batom dela Gente, ó Ela tem uma marquinha de melanchia Se passa a mão do calor que tá Já some tudo O cabelo dela, olha que lindo Ficou a cor, ele é preto e ficou todo vermelho Ficou vermelho e com rosa Ficou maravilhosa, toda gelada Agora vai ficar esperando a amiga dela Olha que linda Aqui, pessoal Ela acabou de sair do freezer E olha esse cabelo azul Com roxo Ficou lindíssima O batom dela ficou roxinho E ela tem uma tatuagem perto do olho Ficou muito bonita E Elaine Collector, pessoal Tchau Tchau